Partiu Murilo, Brasília de Minas chegou, tira Juninho, tira Juninho, tira, e chegou Diego, chegou Diego na marcação, Brasília de Minas chegando, bateu, que isso, 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 é, 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 é Foi com uma infelicidade tremenda ali, ele que vem jogando muito bem, muito bem, não merecia esse castigo. Acabou tentando tirar a bola ali e a bola foi morrer no fundo do barbante, hein Paulista? Amigos aqui em São Francisco, então, e torcendo por São Francisco eu tenho certeza, né? Então o Dani recebeu ali, mas estava impedido, segue de novo. Ele é que vem, vem São Francisco, vem Dani, vai Dani, coloca a bola Dani, coloca a bola Dani, coloca a bola Dani. A caixa, 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 a caixa. Gol! É gol! É de São Francisco! Daniel Menezes colocou a bola no fundo do barbante, uma grande fada do zagueirão de Brasília de Minas, o Dani cara a cara não perdoa. Dani recebeu o lançamento ali em profundidade, ali ele sabe, tem muita velocidade, tem muita classe. Pegou, driblou, caiu na cara do goleiro e mandou a bola pro fundo do barbante, hein Paulista? Consegue o jogo, hein Paulista? São Francisco, Chico TV. Vamo que vamo Dani, 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 vamo que vamo Dani. É caixa, é caixa, é caixa, é caixa que ela gosta, pé de louro. Gol! É de São Francisco! Daniel Menezes com bastante classe, recebeu um lindo passe e deu um tapinha por cima do goleiro e colocou a bola no fundo do barbante. E novamente em alta velocidade, Daniel, o nosso jogador aí profissional da cidade de São Francisco, fazendo alegria aqui no estádio Brasileiro Brasília. Desceu em alta velocidade, ganhou na corrida do zagueiro e o goleiro saiu, ele deu um tapinha por cima e a bola foi morrer no fundo do barbante, Paulitinha! Desceu em alta velocidade, ganhou na corrida do barbante, Paulitinha!